Oi, oi, tudo bem? Gente, que saudade, que vontade de dar um abraço aqui em vocês, um abraço. Tô com muita saudade, muita saudade de vir aqui, de sentar, de abrir meu coração, de gravar, de contar as coisas que estão acontecendo. Quem me acompanha lá no Instagram já tem uma prévia aí das coisas que estão, né, acontecendo em tempo real. Mas eu não quero jamais abandonar esse canal, não desistam de mim. Esse canal, como eu sempre falo, é o meu diário virtual, então eu escrevia diário desde os 8 anos, parei de escrever diário e até comecei a alimentar. E de certa maneira, se você for lá pra baixo, você vai ver muitos e muitos vídeos contando um pouco da minha história. Eu gravei uma série de vídeos ontem e infelizmente o meu microfone tava estragado. Eu troquei de microfone hoje, fiz uns testes, descobri que tava estragado, mas faz parte. Acho que parece que assim, quando a gente se empenha, né, vou gravar, vou fazer acontecer aí alguns percalços no caminho pra justamente manter a gente mais focado naquilo que a gente quer. Como eu tava falando, meu diário. Meu canal é um diário e algumas coisas por aqui não foram atualizadas. Eu comentei nas minhas redes sociais que tava esperando, eu me senti pronta, eu me senti preparada pra vir aqui expor. Até porque é a história da minha vida, é algo que me deixa muito vulnerável, assim, né. Mas eu acredito que tudo que a gente vive tem um propósito, tudo que a gente vive tem um motivo. E eu não abri, não expus na época por não estar me sentindo preparada pra isso. Com medo também de falar coisas que envolvessem outra pessoa e que pudessem, né, enfim, magoar qualquer pessoa. E esse não é o meu objetivo. O meu objetivo aqui é sempre manter vocês perto de mim. É registrar a minha vida. É ter algum diário virtual onde eu coloque aí meu coração, os meus momentos. E que delícia, né, eu poder, de certa forma, deixar a minha vida registrada aqui no YouTube, né. E também faz parte do meu trabalho que hoje eu trabalho com internet. Então, eu sei que tá meio bagunçado. Tem alguns vídeos de quando eu voltei a gravar ali em 2020. Tem alguns vlogs também soltos do que aconteceu, né, nesse meio tempo. Veio pandemia, veio... Nossa, gente, veio muita coisa. Aconteceu muita coisa nessa minha vida. E, enfim, eu me sinto preparada aqui pra abrir. Até porque, assim, ó, existem muitas coisas que as pessoas falam. Existem muitos rumores, existem muitos papinhos. Coisas que as pessoas pensam que aconteceu, que na verdade não aconteceu. Enfim, né, já fui julgada por... Enfim, por coisas que não tem nem nada a ver comigo. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos gravar. Ai, que difícil. Nossa. Meio difícil, né, se expor assim com esses cuidados. Tá, mas vamos lá. Quando eu criei o canal, primeiro que era pra colocar uns trabalhos da escola, porque eu já amava fazer vídeos, né, e fazer trabalhos em vídeo. Mas aí, posteriormente a isso, muitas vezes elas começaram a me perguntar coisas que eu tava fazendo no meu apartamento antigo, né. Eu fui casada e eu tinha me mudado. Então, muitas coisas eu fazia do it yourself, montava os cenários e tudo mais. E como as pessoas me perguntavam, daí eu comecei a gravar pra registrar isso. Registrar esse diário da reforma, essas coisas que a gente inventava em casa. Então, sim, né, pra quem tá chegando agora, eu me casei. Eu fui casada seis anos. Eu estive junto com o William, né, durante mais ou menos nove anos. A gente namorou. A gente namorou um ano e meio, noivamos mais um ano e meio. E ficamos casados aí por volta de seis anos. E a gente foi pra esse apartamento, a gente reformou, a gente viajou, a gente foi pra Disney, a gente foi pro Canadá. A gente passou muitos e muitos momentos lindos, muitos momentos bons. Eu fui muito feliz. Meu casamento foi incrível. Tanto, né, a festa do casamento, que foi tudo como a gente sempre sonhou. Tem bastante vídeos aqui no canal sobre isso. A gente se conheceu na igreja. Tem a nossa história de como a gente se conheceu. E a gente casou. Foi tudo lindo, tudo certinho. E tudo muito, muito, assim, conto de fada, sabe? Eu vivi algo muito, muito incrível com ele. Eu vivi uma vida muito feliz. A gente teve um casamento muito bom. A gente era muito parceiro. Tudo que a gente passou e que a gente registrava aqui no YouTube era, assim, real. A gente trabalhou juntos e a gente viveu muitos momentos bons, né? Além de tudo que a gente gravou, também muitos momentos no offline muito, muito bons. Eu sou muito grata a Deus, né? Pela vida dele, por tudo que eu vivi com ele. Porque foi muito bom e eu aprendi muito. E o que começou a acontecer foi ali, mais ou menos, em 2018. Eu fui pro Canadá, eu e minha mãe, a gente foi visitar a minha irmã. A gente ficou um mês fora. E ele ficou aqui no Brasil. Nesse meio tempo que ele ficou aqui no Brasil, foi a primeira vez que ele tocou na palavra suicídio. Que ele queria tirar a própria vida. Que ele não queria mais viver. Eu lembro que ele me mandou uma mensagem. Que ele falou que minha vida seria muito melhor sem ele. Mas eu também não tinha dimensão do quanto isso era sério ou do quanto isso poderia afetar ele, né? E eu lembro que na época até eu conversei com meu pai, pedi pro meu pai dar esse auxílio. Falei com ele, pedi pra ele se abrir, procurar ajuda psicológica. Até porque eu tava muito longe. Pensei muito em voltar, largar tudo e voltar. Mas como tinha sido a primeira vez que ele tinha mencionado, eu pensei que era por uma série de coisas que estavam tristes acontecendo na vida dele, né? Ele tava muito decepcionado com o trabalho dele que ele tinha mudado. Que a empresa tava, enfim, dando muitos problemas. Ele tinha ido competir, daí tinha se machucado e perdido. Enfim, essa série de coisas que estavam tristes. E ele tava se queixando e falando que a minha vida seria muito melhor sem ele. Assim que eu cheguei do Canadá, a gente já começou os tratamentos, a gente já começou a ir atrás de ajuda. Os meus pais foram essenciais nesse momento. Os meus pais foram juntos, procuraram psicólogo, psiquiatra. Os meus pais deram toda a rede de apoio. Eu cheguei a conversar com ele, né? Perguntar pra ele, pra quem que ele gostaria de abrir isso. Porque como a depressão era algo que ele tava vivendo e tava sendo muito intenso e ele tava muito mal. Eu queria ser esse suporte de todo o jeito possível. Então, tudo que ele pedia e solicitava. E tanto é que a gente fez uma série aqui de vídeos sobre a depressão, que foi algo que a gente abriu. Eu lembro que na época que a gente expôs, isso foi muito difícil pra mim. Porque ainda era muito recente, ainda doía muito, né? Então, é muito difícil você conviver com uma pessoa com depressão. Porque, às vezes, tudo que você faz, tudo que você tenta fazer, não é o suficiente, sabe? Então, não depende só de você, né? Depende de outros fatores, depende de uma série de coisas. E sempre, sempre, sempre eu estive do lado dele e eu fiz tudo que eu poderia. Então, 2018 e 2019 foram anos bem difíceis. Apesar de a gente fazer várias coisas aqui no canal, tem vários vídeos. Eu acredito até que foi nesse meio tempo que a gente fez a reforma do nosso quarto. A gente viajou também. Então, a gente tinha momentos muito bons, mas também momentos muito difíceis. E também, como ele estava passando por esse processo da empresa que ele trabalhava ser ruim, ele passou a trabalhar comigo. E quando ele começou a trabalhar comigo, também não era fácil, né? Porque são duas pessoas convivendo juntas, 24 horas, trabalhando juntas, tendo as contas pra pagar, as exigências. Enfim, foi um processo... Foi um momento, assim, difícil, sabe? E daí, ele tentou, né? Teve a tentativa de suicídio. Que difícil falar sobre isso ainda. Eu contei muito com a ajuda da minha família. Minha família estava o tempo todo com a gente, o tempo todo ajudando. Eu pedia ajuda, né? Pra minha família. E falava pra ele, peça, né? Peça ajuda. O que eu posso fazer? O que a gente pode fazer? Enfim, gente. Assim, foram inúmeras vezes que a gente tentou, de todas as maneiras, ajudar ele como a gente podia. Inclusive, né? Vendo os vídeos de depressão, dá pra perceber, né? Que ele estava passando por isso, que ele estava melhorando. Porque com a medicação, com a terapia, ele melhorou. E daí, ele melhorou tanto, assim, entre aspas, né? Não sei qual é o processo. Não sei o que se passava muito na cabeça dele. Eu sei que chegou um momento que, antes eu era muito, a gente era um casal, assim, que eu era muito, tipo, tudo pra ele, assim, sabe? A gente era muito assim. E daí, de uma hora pra outra, eu passei a ser, tipo, um lado, assim, sabe? Ele começou a ver os meus defeitos, apontar os meus defeitos. Começou a falar dos meus defeitos pra outras pessoas, pra amigos nossos. Começou a colocar em evidência, assim, tudo que... Todos os meus erros, ele começou a colocar muito forte, sabe? Assim, pros outros. E, de certa forma, eu passei a ser, tipo, uma pessoa horrível aos olhos dele. Em 2019, então, no final de 2019, o William pediu o divórcio pra mim, né? Eu já ouvi gente até falando que eu que tinha pedido, que, enfim... Eu ouvi muitas coisas já falarem sobre isso, mas a partir dele, ele quis a separação, ele quis o divórcio. Enfim, acho que foi... Assim, eu tô tentando resumir porque a história é muito longa, né? Teve muitos detalhes. Quem tava vivendo junto é que vai saber mesmo, né? Tipo, o que que foi. Mas eu queria contar pra não gerar mais essas dúvidas, sabe? Eu lembro que na época eu coloquei... Eu coloquei assim, né? Tanto aqui no YouTube, quanto no meu Instagram. Aconteceu uma decisão, essa decisão não partiu de mim. Eu prefiro não falar sobre isso. Eu me sentia muito, muito triste. Eu não conseguia fazer nada. Eu só chorava. Eu só queria pedir a Deus a restauração do meu casamento. E era isso que eu pedia a Deus. É isso que eu pedia ajuda pras pessoas. De certa maneira, ele tentou, mas ele não queria. Ele tava decidido. Ele tava decidido a viver a vida dele. Ele colocou vários pontos pessoais dele. Entre um casal, eu não acredito que o erro seja somente de um. Eu não tiro, eu não me isento dos erros que eu cometi. Eu cometi erros. Eu fui matura. Eu era muito briguenta, muito birrenta, sabe? Eu era assim, mais mimada, sabe? E eu errei também com ele. Apesar de sempre, meu, procurar fazer o meu máximo pra ajudar e me doar de todas as maneiras. E é por isso que hoje, né, eu não me sinto culpada. Porque eu sinto que eu fiz tudo o que eu podia do meu jeito, sabe? Tudo o que eu podia na minha limitação. Um lado só errou. Não, nós dois erramos. Ele teve os erros dele, eu tive os meus erros. Ele não quis continuar. E eu tentei, eu não queria jamais a separação. Porque eu casei. E eu casei pra vida toda, sabe? Quando eu penso em casamento, pra mim é algo... É imacuado, é santo, sabe? Deus fez o casamento, né? Deus criou isso. Deus criou a família. E eu jamais, em momento algum, pensaria em quebrar essa aliança que eu prometi diante de Deus e diante dos homens. Então, quando a gente casou, a gente casou tudo lindo, tudo certinho. A gente casou no civil, a gente casou no religioso. A gente fez uma festa linda. Então, eu imaginava que a única festa após isso seria da reconfirmação dos nossos votos, sabe? Eu imaginava os nossos filhos. Eu queria muito engravidar ali no início de 2020. Era o meu sonho, assim. Eu queria muito ser mãe. E, então, todos os meus sonhos foram sendo derrubados, assim, sabe? Então, tudo que eu tinha feito de certo, tudo que eu tinha procurado fazer certinho, conformes, conformes... Foi tudo por água abaixo, sabe? Eu sofri muito, assim... Quando eu falo hoje, eu não consigo nem mensurar, assim, o tanto que eu chorei, o tanto que eu me arrastei. Graças a Deus, meus pais me acolheram, né? Na casa deles. Então, eu voltei pra casa dos meus pais. A gente fez todas as questões... As questões legais, né? De separação. Porque... Enfim, assim, eu lembro que... A minha mãe sempre dizia, se Deus quiser restaurar, Ele restaura do zero. E vocês caram de novo. Minha mãe dizia, e Deus pode fazer isso. E eu sempre acreditei que Deus poderia fazer isso. Né? Então, eu sempre orei por isso. Eu tive muitas pessoas que estavam do meu lado. Eu não vou citar nomes, porque eu posso esquecer, né? De algumas pessoas, mas... Amigos, familiares que vinham me perguntar como eu estava. Que vinham me fortalecer em oração. Que vinham fazer... Sabe, assim, orar por mim. Fazer um culto doméstico, mandar mensagem. Eu recebi muito apoio. Eu não sei o que seria de mim sem essas pessoas, sabe? Essas pessoas que estiveram do meu lado. Que estiveram me ajudando. Que estiveram me levantando, me carregando no colo. Porque eu fiquei totalmente, meu... Totalmente dilacerada, assim, sabe? Tipo, eu não tinha vontade de nada. Eu caí também em depressão, né? Então, eu já tinha terapia, né? Que a psicóloga me ajudava. Mas aí, ela me caminhou para uma psiquiatra para eu começar a tomar medicamento. Então, eu tomava, tipo, medicamento para dormir e medicamento para acordar, sabe? E essa era a minha vida. Porque como a minha vida é muito exposta. Como a minha vida está muito na internet. Eu não conseguia trabalhar, sabe? Eu não conseguia ligar uma câmera no começo. E me ver e falar e ser espontânea. Não conseguia ir numa loja. E no meio disso tudo, né? A gente tem que lembrar que a pandemia estava estourando. Então, eu não tinha o que fazer. Eu ficava trancada. Literalmente trancada dentro de casa com os meus pais. E chorando. Porque não tinha o que fazer. Não tinha como sair. Não tinha como... Gente, sério, assim. Parece que, tipo, essa pandemia, junto com a minha vida, tipo, foi um 360 de uma coisa que... Sabe, assim, quando é um filme e, tipo, começa a dar tudo errado? Eu acho que foi uma série de coisas, assim, dando tudo, tudo errado. Eu lembro que eu tatuei a Fênix. Que é isso aqui. A minha Fênix. O Rafa Moreno que fez. E ele mesmo que desenhou, ele fez, assim. E quanto mais ele fazia, assim, mais eu pensava. Meu Deus, é assim que eu me sinto, né? É queimando, virando cinza e escolhendo ressurgir. Eu lembro que, muitas vezes, eu questionei a Deus. Abalou muito a minha fé. Sempre fui uma pessoa de muita fé, assim, sabe? De muita oração. De sempre estar na liderança da igreja. Desde pequena, eu sempre fui assim. Então, quando eu senti, assim, que a minha fé se abalou, eu lembro que eu chorava muito. Eu pedia muito a Deus, assim, eu falava, Deus, o que que tá acontecendo, né? O que que tá acontecendo? Por que que isso tá acontecendo comigo? Por que comigo, né? Tipo, eu que fiz tudo certinho, poxa. Eu que queria fazer tudo certo, né? E os meus erros são erros que eu quero arrumar. Que eu quero ser lapidada, né? Eu falava, eu quero muito. E até uma palavra que muita gente me dizia era sobre Jó, né? Que até esses dias eu fui na igreja com as minhas amigas. E foi a mesma palavra. Que Jó perdeu tudo, 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 tudo. Jó perdeu família, Jó perdeu bens, Jó perdeu bens materiais, animais. Tudo ele perdeu e Deus restituiu ele de tudo. Fico muito emocionada porque é o que eu sinto que Deus fez na minha vida, sabe? Eu senti que eu perdi, assim, muita coisa, muita coisa. Mas Deus sempre permaneceu do meu lado, né? Eu decidi gravar até esse vídeo pra dizer, pra contar o que aconteceu, pra contar o meu lado da história, né? Porque em alguns momentos eu senti a minha fé abalando. E eu sei que muita gente passa por esse tipo de coisa, sabe? Eu não sou a única que passa por isso. Eu não sou a única que vai passar. Mas o que eu posso dizer é que em todos esses momentos a maior força que eu tive veio de Deus. Veio do Pai. Veio de, às vezes, só ficar de joelho chorando no colo de Deus. E ele trazendo pessoas pra me darem esse colo físico e esse carinho, né? Os meus pais, nossa, foram sensacionais. Os médicos, né? Tipo, a psiquiatra, a psicóloga, os amigos. Assim, é... Hoje nem faz tanto tempo e parece que faz muito tempo porque eu vivi intensamente essa dor, sabe? Eu me permiti... Outra coisa também que é importante. Eu me permiti viver essa dor. Então, cada coisa que a gente, né? Que eu fui vendendo, porque daí qual que era a minha decisão, né? A minha decisão... Então, a gente se divorciou. Eu lembro que dia 5 de janeiro de 2020, ele pegou as coisas dele e ele saiu de casa. Foi a última vez que eu vi ele pessoalmente. Eu lembro que ele chegou, né? Ele falou pros meus pais que queriam o divórcio. Ele pegou um papel, ele fez a divisão das coisas, assim. Eu só conseguia chorar. E eu lembro que a última coisa que eu disse pra ele foi que eu ia amar, né? Eu falei, eu vou te amar pra sempre. E pedir perdão por todas as coisas erradas que eu tinha feito pra ele. E abracei ele. Foi a última vez que eu abracei o William. E... Eu lembro que ele disse que me perdoava. E quando eu disse que amava ele, ele só me abraçou de novo, sabe? Foi muito difícil, né? O momento da separação. E como a minha ideia era vender tudo e passar um tempo com a minha irmã no Canadá. Eu realmente vendi tudo, sabe? Então, tudo que a gente tinha construído. Todo o nosso apartamento. Eu lembro das cadeiras, assim. Que era uma coisa que eu gostava tanto. Geladeira. Máquina. Nossa, eu vendi tudo. Tudo, tudo, tudo. É... Fiquei com pouquíssimas coisas, meu. Praticamente nada, assim. Vendi tudo mesmo. É... Devolvi, né? O apartamento que não era nosso. Vendi as coisas. E voltei a morar com os meus pais. Aqui com os meus pais foi um processo de aprendizado, assim, sabe? Meus pais, eles me carregavam no colo. Eles me levantavam. Eles me ajudavam em tudo. É... Foi essencial. Foi tudo que eu precisava naquele momento. E fiz... Enfim, fiquei aqui com eles. E nesse meio tempo, eu fui tentando me reerguer. Né? Com a ajuda de Deus. Com a ajuda da família. Lembra que tava na pandemia, né? Então, não tinha muito o que fazer. Era só dentro de casa mesmo. Foi muito difícil. Foi um momento muito, muito, muito difícil. É... Por conta da pandemia, as minhas passagens foram canceladas. Então, eu não conseguia viajar, né? Não tinha como viajar. Então, todo o meu planejamento de viajar foi por água abaixo. E eu fui me reconstruindo, né? Me reconstruindo. É... Voltando aos poucos a trabalhar. É... Nesse meio tempo, eu lembro até que o... Salão Patrícia Freitas veio falar comigo. Eu fiquei loira. Todos os processos eu fui mudando, né? Me reconstruindo. E eu não falava mais com ele. Ele também não falava mais comigo. Assim, mais questões... É... Burocráticas, assim, né? Coisas que estavam ainda... É... Alinhadas a nós dois, assim. E eu fui vivendo a minha vida. Ele foi vivendo a dele, né? Muitas vezes eu sabia das coisas que eu estava fazendo. Mas... Como a gente não estava mais junto, né? Eu não tinha por que questionar. Não tinha por que ficar chateada. Mas... Mas... Cada um foi vivendo a sua vida. E... Em junho... Eu recebi uma ligação e... O William havia cometido suicídio, né? É... É muito pesado essa história. É muito pesado... É... O final dessa história. É... Pra mim, é... Foi um processo muito dolorido, né? Então... Eu havia vivido todo um luto de janeiro até junho. E em junho, esse luto se concretizou de uma maneira, né? Mais... Real. É... Eu não tenho nem palavras, assim, né? Pra dizer sobre isso. Foi uma decisão dele. É... Eu sei que o que eu podia fazer, eu fiz, enquanto eu poderia, né? Então, enquanto eu tinha abertura pra isso, é... Eu fiz, eu me dediquei, eu... Ao... Ao máximo... Fiz o que eu podia, mesmo na minha limitação. Foi muito triste, é... O fim, né? Da história da vida dele. É... Ele tinha questões... Pessoais... Coisas muito mais profundas. Eu nem posso dizer, né? Porque... Ele não tem como... É... Dar o ponto de vista dele, né? Então, eu tava muito disposta a voltar, a reconstruir o nosso casamento no meu coração, assim, sabe? Hoje, mesmo noiva, né? E vivendo algo novo e totalmente diferente, né? No meu coração, eu tinha essa vontade de restauração do meu casamento. Eu seguia muitos canais aqui no YouTube, eu seguia muitos canais aqui no YouTube, ouvia muitas palestras sobre isso, né? Sobre restauração de casamento, sobre Deus restaurando depois de anos, assim, sabe? E eu acredito muito nisso, sabe? E eu acredito muito nisso, sabe? Mesmo que o meu documento hoje esteja como divorciada, todos os meus amigos ou pessoas que vêm me perguntar, eu sempre vou dizer que eu sou a favor do casamento. E eu sou a favor de você tentar até onde pode, sabe? Dificilmente eu vou ser a pessoa que vai dizer, não, larga disso, meu. Divórcio, meu, simples, cada um vai pro seu lado, cada um vai viver sua vida. Porque eu não acredito nisso, sabe? Eu acredito que o casamento é pra vida toda. Eu acredito que o casamento é uma escolha. É uma escolha que você faz diante de Deus, diante das pessoas. E, inclusive, por isso que eu não quis nem apagar os vídeos que tem aqui no meu canal. Não apaguei as coisas que tem no meu Instagram. Converso muito com o Léo sobre isso, né? O Léo conhece a minha história mais do que qualquer pessoa, né? Eu contei pra ele e fiz questão de contar, de contar como eu me sinto com relação a isso. Eu entendo que pra ele isso não é fácil, né, gente? Não é fácil você saber que a pessoa já viveu uma vida, né? Então, eu digo pra ele que, na verdade, Deus fez novas todas as coisas, né? Então, o que eu vivi foi muito bom. Foi muito bom, foi muito... Foi muito bom. Eu não me arrependo de ter feito as escolhas que eu fiz. Eu não me arrependo de ter amado o William como eu amei. Eu não arrependo da gente ter se casado, mesmo jovens, mesmo novos e imaturos. Muitas coisas eu acho que poderiam ser evitadas, claro, se a gente tivesse tido mais maturidade, com certeza. Mas eu não mudaria a minha vida, sabe? Não mudaria a história da minha vida. Eu tenho uma prima, que se ela estiver assistindo o vídeo, ela vai saber que foi ela. Ela falou assim, abraça a tua história. Abraça a tua história porque a tua história é só tua. E a nossa história é só nossa. Cada um tem a sua vida e a gente é único. Não tem pessoa igual, não tem pessoa que tenha aqui as coisinhas do dedo, a digital do dedo igual. Cada um é único. Deus escreve uma história pra cada um. Ele dá pra gente o livre-arbítrio. Ele dá pra gente essa escolha de muitas decisões, é claro. Mas ele fez tudo como aconteceu, sabe? Então até hoje, o que eu sempre falo, é um amor que eu vou ter pra sempre guardado no meu coração, no canto dele. E eu me abri a isso. Quando eu falo pras pessoas, quando as pessoas vêm me procurar, de Ai Mari, como tu superou, como isso, como aquilo, a primeira coisa que eu digo é apoio, apoio de Deus, é fé, é apoio da família, é apoio dos amigos. Mas a outra coisa que eu falo é se permitir sentir, sabe? Eu aprendi muito na terapia, é isso. Que eu precisava me libertar do que eu tava sentindo e aceitar o que eu tava sentindo. Então se eu tava sentindo tristeza, eu tinha que aceitar viver a minha tristeza. Se eu tava sentindo vontade de chorar, de me descabelar, eu chorava, eu chorava, eu perguntava pra Deus porquê e chorava e chorava e chorava e sofria. Meu Deus, gente, eu sofri demais, assim. Cada coisinha que vendia, eu lembro assim, eu vendia a cadeira, eu chorava em cima daquela cadeira. Vendia um pote, eu chorava em cima do pote. Mas eu sabia que Deus ia restituir, sabe? Eu tinha muito medo também do julgamento, sabe? De vir aqui e falar e as pessoas criticarem. De começar um novo relacionamento e as pessoas criticarem também. Só que me abria, sabe? Me abria a viver a dor, me abria a viver o momento triste, me abria a viver a novidade que foi, assim, quando o Léo surgiu. Me abria a viver novas experiências, a conhecer novas pessoas. Novas pessoas que me ajudaram muito a superar o que eu tava passando. Então, eu acho que o segredo é você se abrir a isso, sabe? Não se limitar, não ficar colocando empecilho, não ficar, assim, achando que essa dor nunca vai passar. Porque passa, sabe? A dor, ela passa, ela vira aprendizado. É a ferida que cicatriza. Vai deixar marcas, com certeza. Eu tenho marcas, eu tenho lembranças, eu tenho dias. Que a saudade dói, sabe? Eu tenho saudade daquilo que eu vivi. E, às vezes, eu me pego pensando, nossa, será que hoje, em 2022, a Mariana não estaria, não seria mãe já? Não estaria com um filho? Não estaria grávida de novo? Eu me pego pensando nisso. Eu me pego questionando, né? Pensando, eu tive que começar do zero, em tudo, gente, em tudo. No meu trabalho, eu tive que começar do zero. Porque o William, ele... A empresa era no nome dele. E a empresa, ela gerava em questão de produção de conteúdo pra redes. E também com conteúdos vinculados ao meu canal, ao meu blog, ao meu Instagram. Então, quando ele levou, um cliente só fez questão de continuar comigo. O restante foi com ele, sabe? Então, eu fiquei zerada, gente. Eu fiquei zerada mesmo. Eu comecei do zero. E o aprendizado, a maturidade que eu aprendi a ter, é a gratidão pela vida. Essa ânsia de querer viver, porque hoje eu sou muito assim, sabe? Eu quero viver, eu quero fazer tudo. A minha vida hoje, tá acontecendo muita coisa boa. Tá acontecendo muitas coisas incríveis. Coisas, assim, que eu quero, inclusive, colocar, atualizar o meu canal. Porque eu quero compartilhar com vocês. Eu quero deixar aqui registrado. Porque tudo é conquistado com muito suor. Tudo é conquistado com muita... Muita garra, assim, sabe? Não foi fácil. Não foi fácil me levantar. Não foi fácil começar do zero. Não foi fácil guardar dinheiro. Não foi fácil morar sozinha. Eu nunca tinha tido essa experiência. Eu casei. Eu fui da casa dos meus pais. Pra casa com o meu marido. Então, morar sozinha. Dormir sozinha. Pagar as contas sozinha. Foi muito difícil. Sabe? Foi tudo uma experiência que... Foi muito difícil viver. Eu até queria ter compartilhado. Mas não conseguia, sabe? Não conseguia mesmo. Não conseguia falar sobre isso. E hoje eu consigo. Eu consigo falar sobre isso. Eu consigo ver a minha vida como um aprendizado. Eu consigo ter orgulho da minha história. Mesmo com os fracassos que aconteceram. Eu consigo ser feliz plenamente. Eu consigo ter garra pra hoje ir atrás do que eu quero. Começar do zero não foi fácil. Não tá sendo fácil. Porque tem muita coisa ainda que eu tô conquistando. Tem muita coisa que agora, graças a Deus, tipo... E graças a mim, uma pessoa que entrou na minha vida pra salmar. Então, é um relacionamento totalmente diferente. É uma pessoa totalmente diferente. É uma história totalmente diferente. E eu decidi abrir isso na internet. Porque eu quero ajudar, assim, as pessoas. Sabe? As pessoas que já passaram por isso. As pessoas que estão passando por isso. As pessoas que olham pra mim e pensam... Cara, o que aconteceu? Né? Eu recebi esses dias uma mensagem de uma menina que falou assim... Mari, mas pera, eu tô perdida. Tipo, cadê o William, sabe? E... Então, eu acho que como eu me exponho... Eu quero expor isso, sabe? Expor essa minha história. Expor aquilo que aconteceu. Né? Do meu ponto de vista. Muitas pessoas participaram intensamente, ativamente. Então, viram, né? Toda essa... Essa fênix que queimou e que ressurgiu. E eu tenho orgulho hoje de contar a minha história. Tenho orgulho de falar pra vocês que sim, a gente consegue. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. É uma dor de cada vez. Se permita sentir. Se permita chorar. Se permita abraçar a sua história. E saber que Deus, cara, ele nunca vai te abandonar. Você pode perder tudo, 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 tudo. Mas Deus, ele não abandona, sabe? Ele não abandona. Por mais que eu não entendesse. Por mais que ainda hoje eu tenha muitas dúvidas. E muitas coisas que eu não entendo e não compreendo. Eu decido viver. Eu decido confiar. Eu decido abraçar o novo. Eu decido viver intensamente. Uma semana antes do ele ter cometido suicídio. Eu fiz duas tatuagens. Eu fiz a tatuagem do meu pé. Não sei se vai dar pra ver. Aqui. Que tá escrito continue a nadar. Eu não fazia ideia do que ia acontecer, claro. Mas de continue a nadar. De lembrar lá no Nemo, né? Adore. Continue a nadar. Continue a nadar. Que eu não desisti da vida, sabe? Não desisti, não se deixar levar pelas dificuldades, pelas dores, pelo desespero, pela depressão. Tipo, continue a nadar. E eu fiz uma rosa aqui na costela. Uma rosa de luto. Que representa isso, sabe? Parte de mim, né? Já tinha morrido até na separação. Porque era uma coisa que eu não conseguia aceitar. Então... Enfim, gente. A vida... Resumidamente, né? Meu Deus. Eu resumi, sei lá. Uma história muito maior. Em, sei lá, 40 minutos. 30 minutos. E poderia falar muito mais sobre isso. Sou muito aberta, né? A contar a minha história. Desde que não... Nenhum lado saia como culpado. E sim como um aprendizado. E pra deixar registrado aqui, né? O que aconteceu. Também, se qualquer pessoa tiver dúvida do que aconteceu. Eu já quero encaminhar esse vídeo pra não precisar explicar tudo de novo. E dizer que a minha história tá sendo ainda escrita. Esse é mais um capítulo. Um capítulo que eu queria deixar aqui registrado. Se vocês tiverem mais dúvidas ou... Não sei, né? Vídeos que eu possa vir aqui conversar e ajudar de alguma forma. Vocês me falem, tá? Porque eu quero ainda vir. Eu quero falar muita coisa. Conversar muita coisa com vocês. Abre meu coração. E também vou chamar o Léo. Pra vir conversar e contar como a gente se conheceu. Até porque a partir de agora. Muitas coisas que a gente vai compartilhar. A gente vai compartilhar juntos. Ele comigo. Dessa... Desse novo capítulo. Tá bom? Então, obrigada pra quem tá aqui até agora, né? Nem sei se vocês vão ouvir todo esse vídeo. Nem sei. Eu quero editar o mínimo possível disso aqui. Porque eu quero deixar bem bate-papo. Bem vida real. Bem conversa. E... Enfim. É isso, gente. Essa foi mais um capítulo. Sejam aqui para os próximos. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau.